O Congresso aprovou um novo trecho na lei contra as fake news. Agora, quem compartilhar notícias falsas e for comprovado, poderá pegar de dois a oito anos de prisão. Para especialistas, isso abre precedentes para a perseguição de movimentos sociais e pessoas de oposição ao governo. A reportagem é de Daiane Ponte. O Congresso Nacional caminha para aprovar uma lei que criminaliza quem divulga notícias falsas. Mas essa seria a melhor medida? Especialistas discordam. Criminalizar com dois a oito anos de prisão o usuário de internet, quem está na ponta, num país com as características de acesso que nós temos, onde a maioria dos acessos à internet se dá pela rede móvel e com planos de franquia, com dados muito poucos, né? E que as pessoas terminam tendo acesso só ao Facebook, o WhatsApp, quando acabam seus planos, é uma temeridade. A lei prevê pena de reclusão de dois a oito anos para quem divulgar mentiras no período eleitoral. Para Flávia Lefebvre, nem todos espalham essas notícias de forma consciente. Portanto, não deveriam ser criminalizados por isso. As pessoas recebem essas informações num grupo de família, num grupo do trabalho, num grupo do time de futebol, e ela vai estar sujeita a responder criminalmente por um crime e um crime que a apuração dele é altamente subjetiva. O que é uma notícia falsa? Se eu atribuo a alguém a existência de um processo que está apurando um ilícito praticado por um determinado político, se ainda não aconteceu a condenação desse político, essa notícia é falsa ou não é falsa? Essa legislação não vai impedir a circulação de fake news e, pior, não vai prender aqueles que estão por detrás da produção em massa, em escala industrial, desse tipo de desinformação vai atingir o cidadão comum. O combate às fake news é mais complexo do que a solução apresentada pelo Congresso de apenas criminalizar pessoas e movimentos sociais. Não vai existir uma solução. Agora, há muitas medidas que poderiam ser tomadas. Algumas medidas que a gente precisaria tomar de imediato é dar mais celeridade à legislação no campo eleitoral para retirada de conteúdos de caráter desinformativo. Na realidade, tem o efeito de inibir a atuação política dos movimentos sociais e dos cidadãos como um todo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.